Aqui é importante entender que as autoridades civis não são para serem separadas da sua fé. Isso que acontece hoje é um crime, uma aberração contra o Criador. Um monte de gente de autoridade civil que trabalha o tempo inteiro contra os valores morais. A função da autoridade civil é preparar o bem comum, o bem à sociedade, para que todo cidadão tenha a possibilidade de ser virtuoso. Como é que você consegue a virtude? Tendo liberdade. Você tem que ter liberdade para colocar a virtude em prática. E o que está acontecendo hoje é cada vez mais filhos do demônio, inclusive judiciário, que interferem. Hoje uma escola não pode ensinar a Bíblia, religião, mas pode ensinar um monte de pouca vergonhice. E o judiciário, não grande parte deles, tem muita gente boa, mas tem uma parte que é assustador, como são imorais. Não fecham os olhos para quando ensinam imoralidades na escola e depois entram com um processo. Um processo por ter ensinado a Bíblia, por ter falado de Deus na escola. Isso é crime, né? É um absurdo. Uma coisa absurda que nós estamos vivendo hoje. Isso é assustador, satânico, demoníaco. É um absurdo que nós estamos vivendo hoje.